E fala galera, beleza? Juno Nair, vocês já bem-vindos a mais um vídeo. Galera, nesse vídeozão aqui, mano, vou gravar um vídeozão top de rebaixado do Elite Brasil, família. Mano, nesse vídeo aí baixo do Brasil aqui, galera, eu vou plotar o meu chevetão, né, velho? Mano, cê é louco, eu vou transformar o meu chevetão, mano, em um carro de polícia, família. Vamos fazer uma viatura da polícia, família. Cês vão ver, mano, vai ser a coisa mais louca, mano, que eu já fiz nesse jogo aqui, tá ligado? Transformar o nosso chevetão de drift aqui, né, mano? Em uma viatura da polícia, galera. Cês vão ver. Vai ficar muito duro mesmo aqui, uma viatura zona pesada, velho. Vai ficar pelo demais, família. Então, mano, é esse vídeo de começar, né, velho? Já vai estralando o seu do like aí, se inscrevendo no canal e ativando o sinal de notificação porque eu tô passando dois vídeozão pesado aqui pra vocês todos os dias nesse canal, beleza, família? Então, mano, eu vou lá partir pra oficina lá, galera, aonde, mano, eu vou pintar o carro, tá ligado? Vou pintar a cor da roda e o carro, tá ligado, mano? E depois eu vou partir pra outra oficina que, no caso, eu vou plotar ela. Vou plotar o chevetão brabo, família. Então, bora lá, né, família? O chevetão zica aqui, família, ó, cê é louco. Vou lá. Deixa eu virar aqui, ó, pro freio de mão. Bonito, vamos aqui. Eita, eita. Mano, vai ficar muito antes pra montar esse sim que eu vou plotar o chevetão, tá ligado? No caso, mano, eu quero plotar o chevetão na senta, galera, porque eu quero fazer várias vídeos com eles, várias, eu quero fazer uma série, tá ligado? Uma série bem cablosa mesmo, velho. E no caso, mano, eu tô imitando o Brissis Alves, né, velho? Cês tá ligado que ele transformou o golzinho dele, né, tá ligado? Em a viatura da polícia aí, né, família? Então, eu quero fazer o chevetão também na viatura da polícia aqui também, família. O que que custa? Custa nada. Eita. Vamos lá, família. Chegando aqui, ó. Chegando aqui na oficina do Clayton's. Clayton não, é do Jubis Clayton aqui, né, família? Parar o chevetão aqui, família, ó. Vamos lá, galera. Vamos pintar ele de branco, né, família? Pra cor ficar da hora nele, ficar... A plotagem ficar da hora, né, galera? E também vamos pintar a roda dele de preto, né? Porque o brancozão assim não vai ficar tão legal, né, família? Pronto. O chevetão já tá aqui nessa cozinha nova aqui dele aqui, ó. Ficou muito bacana mesmo aqui, ó. Agora eu te dou um 360 aqui, ó. Vou tá aqui no driftzão com ele aqui. Bora lá, família, ó. Agora vamos partir pra loja do... Loja do... Da Jubis Clayton, né, filho, família? Família, vamos lá. E vamos ver o que vamos fazer lá no chevetão, tá ligado, mano? Eu vou aprontar o plotazinho da hora lá, mano. Das polícias, da polícia, né, filho? Dos coxinhas. Cê, deixa eu puxar o freio de mãozinha aqui, ó. Opa, puxou o freio de mão. Chegando aqui na sala lindo de lado, né, família? Vamos lá. Aqui, ó. Olha a outra curva aqui, ó, mano. Mano, cê é louco. Faz difícil que os caras queimam, mano. Delícia, velho. Aposto o freio de mão aqui de novo aqui. Cê é louco. Brinca com o nosso drift. Bora lá, galera. Bora lá, mano. Chegando aqui na loja da... Subsclade, ó. Tá ligado, ó. Isso aí, rapaz. Rodei, rodei. Deu uma treinadinha no drift, né, velho? Sebe de seu nome. Sebe de uma mudada aí. Deu uma modificada ali no... Na pessoazinha de drift, né, família? O tipo, o carro tá assim, é muito de lado. Então, a gente tem que dar uma treinada ainda. Tem que acostumar com essa troleção que ele soltou aí, né, família? Vou parar o chevetão aqui, família. Ó, chevetão aqui, tá ligado? Vocês vão dar uma... Mano, o chevetão vai ficar aí, ó. Vai ficar lindinho, lindinho aí. Ó, chevetão é um brabo, família. Eu vou subir lá que você vai tomar um cafezinho aí, mano. E quando eu voltar, tá ligado? O chevetão já vai até com uma potagem nova, família. Isso é louco, família, mano. Vou deixar o chevetão lá, tá ligado? Eu vou tomar um cafezinho aqui e tal. Pra mim vai demorar três horas, eu sei, tá ligado? Mas eu vou ficar aqui olhando isso pra o chevet, mano. Pra vocês, vai ser coisa de um segundo, família. Quando eu dar o corte no vídeo, que vocês vão ver a montagem, olha aí. Montagem, olha assim, mano. Vamos falar na linguagem, vamos falar na linguagem da vida real, tá ligado? Vocês vão ver como o chevet ficou plotado aí, família. Então, mano, vou tomar um cafezinho aqui e vou esperar aí, família. Então, mano, vocês vão ver como é que o chevet ficou, família. Em um, dois, três e... Olha o chevetão aí. Isso é louco, filho. Chevetão dá com uma plotagem nova aqui, família. Vocês viram aí como ficou muito doido aqui a plotagem do chevet, hein, família. Mano, ficou muito legal mesmo aqui, família. Mano, deixa eu ligar. Pera aí, pera aí, mano. Olha, eu coloquei até uma, como é que fala, minha irmã, que é uma sirene aqui, tá ligado? Um carro aqui, tá ligado? Olha, uma sirene. Um negócio que você pode falar aqui, ó. Vou apertar aqui no botãozinho do controlezinho aqui, ó. Nossa senhora, velho. Agora eu estive sirene, que brinca. Agora eu estou bem na fita, hein, família. Mano, agora o chevetão tá viatronizando a polícia, velho. Só que eu não posso ficar andando com esse negócio aqui, velho, não, velho. Senão, já era, família. Já era, família. Mas é isso aí, galera. Chevetão tá com uma plotagem nova aqui, galera. Então, aguarda os videozão que eu vou postar pra vocês aí, galera, com esse chevetão aqui, mano, da polícia aqui que eu fiz, né, mano. O meu chevet de drift transformei ele em chevetão da polícia, mano. Olha, cê é louco, cê é louco, cê é louco, cê é difícil, família. Então, galera, aguarda os próximos videozão que eu vou fazer outros videozão top que é pra vocês, mano. Mano, eu vou invadir. Eu vou invadir a favela, tá ligado? Eu vou invadir tudo, mano. Eu vou ligar a sirene. Mano, eu vou enquadrar os nós, tá ligado? Esse da hora é demais, família. Então, mano, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do videozão aí, né, mano, plotando o chevetão aqui, né, velho. Se você gostou, mano, já vai estralando o seu, dá um like, se inscreve ali no canal e ativando o sininho de notificação, porque eu tô postando dois videozão pancada aqui pra vocês, família. Dois videozão top aqui, né, velho. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado pra quem assistiu o video até o final. Valeu, é nóis e fui! Tchau, 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 tchau.